A loja Suter Rute Diff foi inaugurada dia 16 de dezembro de 2005 e foi logo no começo da pandemia, sentiu aquela dificuldade, mas buscamos outras alternativas, que foi pelo efeitos sociais, investidos no marketing digital, parcerias e graças a Deus continuam, as vendas vêm melhorando. E agora, através do projeto Continuem Vendendo da Liberal.com, a gente acredita que as coisas vão melhorar.